E aí galera, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal Biopodcast. Se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal, deixe seu like, compartilhe, comente. Seus comentários são sempre lidos, sempre considerados e importantes no desenvolvimento e desenrolar de nossos vídeos aqui na plataforma. Bom, continuando a série genética, nós vamos dividir aqui em várias partes, para que fique bem esclarecido, bem trabalhado esse tema. Nós vamos abrir mais uma vez a série para falar a respeito das leis mendelianas. A primeira parte desse tema, no tema maior, genética. Vamos lá. Em 1866, trabalhando em um mosteiro na cidade de Blum, na Áustria, hoje, Berno, na República Tcheca, Gregor Mendel, publicou um trabalho sobre a hereditariedade. Porém, esse trabalho só teve a devida atenção em 1900, quando os cientistas, o alemão Carl Correntz, e o holandês Hugo de Wyss, juntamente com o austríaco Erich Seyseneg, trabalhando de forma independente e desconhecendo as experiências de Gregor Mendel, descobrindo as mesmas leis da hereditariedade. Abrindo um ponto aqui importante, é interessante, é bacana, é legal, sempre, a todo momento, fazer uma retomada de conceitos básicos, que devem ser sempre lembrados ao longo do estudo da genética, em especial, a chamada genética clássica ou genética mendeliana. Vamos a eles. Alelo é o primeiro conceito. Forma alternativa de um mesmo gene que ocupa o mesmo locus em cromossomos homólogos. 2. A neoploidia é uma alteração cromossômica numérica que afeta um ou mais tipos de cromossomos. 3. O tipo mais comum de aneoploidia é a trissomia, em que há um cromossomo extra. A pessoa apresenta 47 cromossomos, sendo que o padrão da espécie humana é 46. Por exemplo. 4. Autossômico. Dizemos que os cromossômicos são autossômicos quando não são sexuais. Todos os cromossomos, exceto o cromossomo X e o cromossomo Y. No total, a espécie humana tem 22 pares de cromossomos autossômicos. 5. Cariótico. É a constituição cromossômica de um indivíduo. 6. Codominância. Quando dois alelos, que estão em heterozigose, têm a capacidade de se manifestar, de se expressar. 7. Cromossomos. Seqüências de DNA espiraladas que carregam os gêneros. 8. Cromossomos homólogos. São cromossomos que formam pares durante a meiose 1, apresentando formato, tamanho, similares e o mesmo loss. 9. Dominância. 9. Um gene exerce dominância quando ele expressa, mesmo que em dose simples, ou seja, em heterozigose. 10. Epistasia. Epistasia é uma condição em que um alelo de um gene bloqueia a expressão dos alelos de outro gene. 11. Euploidia. É uma alteração cromossômica numérica em que todo o conjunto cromossômico é alterado. 11. Fenótipo. 12. Características bioquímicas, fisiológicas, morfológicas, observáveis ou não em um indivíduo. O fenótipo é determinado pelo genótipo e sua interação com o ambiente. 13. Genes. 14. Sequência de DNA que codifica e determina as características dos organismos. O gene é a unidade fundamental da hereditariedade. 14. Gene letal é um gene que, quando presente, provoca morte ou pré ou pós-nascimento. 15. Ou ainda produz uma deformidade tão grave que levará esse indivíduo à morte. 16. Agem em homozigose, seja ela dominante ou seja ela recessiva, em dose dupla. 17. Genótipo é a constituição genética de um organismo. 18. Heterozigoto, indivíduo que apresenta dois alvos diferentes em um mesmo locus em cromossomos homólogos. 19. Homozigoto, indivíduo que apresenta o mesmo alelo em um mesmo locus em cromossomos homólogos. 20. Locus, cujo plural é lossi, posição que o gene ocupa em um cromossomo. 20. Recessividade, um gene recessivo só se expressa em homozigose, em dose dupla. 21. Fechando essa retomada de conceitos, vamos aqui agora para o experimento de Gregor Mendel. 21. A razão do sucesso de Mendel foi escolher para suas pesquisas uma planta da espécie pisossativa, a ervilha de cheiro. 21. Porque essa planta, ponto 1 é de fácil cultivo, ponto 2, produz muitas sementes, ponto 3, a flor é hermafrodita, portanto a prega, a briga, apresenta, contém, possui os dois sexos ativos na mesma flor, isso permite a reprodução por auto-fecundação, e o ponto 4, interessante, ela pode produzir ou reproduzir por fecundação cruzada. 22. Além de todas essas quatro vantagens importantíssimas e que você não deve esquecer, a planta apresenta uma série de características simples e ao mesmo tempo contrastantes. 23. Vejamos, características da planta pisossativa ou ervilha de cheiro. 24. Vamos, ponto a ponto. 25. Começando pelas características, forma da semente, cor da semente, forma da vagem, cor da vagem, cor da flor, posição da flor no caule e o tamanho da planta. 26. Características dominantes, à esquerda e recessivas à direita. 27. Então veja, a forma da semente lisa é dominante sobre a rugosa. 28. A semente amarela é dominante sobre a verde. 29. A vagem lisa é dominante sobre a vagem ondulada ou rugosa. 29. A cor da vagem verde é dominante sobre a cor da vagem amarela. 30. A cor da flor púrpura é dominante sobre a branca. 31. A posição axial, ou seja, ao longo do caule, é dominante sobre a terminal que fica na ponta do caule. 31. E o tamanho da planta, a planta alta, é dominante sobre a planta baixa. A planta alta, ela tem aproximadamente 1,9 a 2,2 metros de comprimento. 31. Enquanto que a planta baixa é de 0,24 a 0,46 metros de comprimento. 31. Mendel supôs que, se uma planta tinha semente amarela, ela deveria possuir algum elemento ou fator, que hoje nós chamamos, denominamos de gene, responsável por isso. 31. O mesmo ocorria com a planta de semente verde. 32. Com ervilhas, homos e gotas, que ele chamou na época de puras, Mendel fez um cruzamento usando a parte masculina de uma planta de semente amarela e a feminina de uma semente verde. 32. Observe o que aconteceu, o que ele encontrou no experimento. 33. Geração parental, amarela, dominante, lesão, lesão. 33. Geração parental, semente verde, recessiva, vizinho, vizinho. 33. Neste cruzamento, resultou 100% dos indivíduos com semente amarela, heterozigota, na primeira geração, vizão, vizinho. 34. Fazendo essa autofecundação dele com ele próprio, o heterozigoto, temos o seguinte resultado, a formação dos gametas. Vezão e vizinho, até porque só tem essas opções. As fecundações possíveis de acordo com os cálculos do diagrama de Punei. Nós temos gametas masculinos e femininos, Vezão, Vezinho, Vezão, Vezinho, ambos amarelos. Observamos o seguinte, Vezão, Vezão, Vezinho, Vezão, Vezinho, e Vezinho, Vezinho. Observe aí, ó, três amarelas, uma homozigota dominante, duas heterozigotas dominantes, e uma verde, homozigota recessiva, na geração F2 ou na segunda geração. A proporção genotípica encontrada foi de 1 para 2 para 1, ou seja, um quarto homozigoto dominante, Vezão, Vezão, um meio, heterozigoto, Vezão, Vezinho, e um quarto homozigoto recessivo, Vezinho, Vezinho. A proporção fenotípica foi de 3 para 1, três amarelas para uma verde. O aparecimento de plantas com semente verde, permitiu a Amêndoa concluir que o fator para cor verde, não tinha sido destruído na F1. Apesar de todo esse procedimento, apenas não se manifestava na presença de outro fator para a cor amarela. Com base nesse resultado, resolveu chamar a característica de cor amarela de dominante, e a característica de cor verde para recessiva. Aqueles que em suas características permaneciam escondidas em F1, só apareceriam na segunda geração. A explicação de Mendel para a herança dos sete caracteres da ervilha, foi confirmada por outros pesquisadores que deram origem ao que nós chamamos de primeira lei de Mendel, ou de mono-hibridismo. O enunciado da primeira lei de Mendel pode ser apresentado da seguinte forma. Cada caráter é definido por um par de fatores que se separam quando um gameta é formado, e indo um fator para cada gameta, sendo então um caráter puro. Interpretação atual da primeira lei de Mendel. Com base nos conhecimentos atuais sobre divisão celular, meiose, os fatores correspondem aos alelos de um gene. Esses alelos se separam na formação dos gametas, das células sexuais, das células reprodutoras. Com a meiose, durante o processo, se produz células com apenas um cromossomo do par, para cada gameta, que nós chamamos de haploides. Eles possuem apenas um alelo de cada par. Não há, portanto, gametas híbridos. As células do corpo da maioria dos organismos são diploides, ou 2N. Então, você vê aí na representação, 2 dos 7 pares de cromossomos homólogos da célula da ervilha. Você vê aí, alelos da flor amarela, Vzão, e da cor verde, Vzinho. Alelos da semente lisa e da semente rugosa, aqui também representados. E com isso, nós fechamos a primeira parte dessa importante área do conhecimento, a genética clássica ou a genética mendeliana. Se você gostou, deixe o seu like, compartilhe, comente. Seus comentários são muito importantes para nós aqui. E vamos continuar em frente nessa série importantíssima, As Leis Mendelianas. Até o próximo vídeo.